Olá! Seja bem-vindo ao canal Jardineiro.net. Eu sou a Raquel Patro e hoje nós vamos conversar sobre uma planta que se chama Sálvia, da espécie Sálvia officinalis. A Sálvia ainda tem outros nomes populares, como Salva, Salva comum, Salva das boticas, Salva rubra, Sálvia comum, Chá da Grécia e Sálvia verdadeira. A Sálvia é uma planta subarbustiva, de folhas muito aromáticas, nativa da região do Mediterrâneo e conhecida desde a antiguidade por suas propriedades como planta condimentar, medicinal e ornamental. Ela apresenta hastes eretas, quadrangulares, ramificadas e recobertas por tricomas curtos, que são os pelinhos. Elas são inicialmente herbáceas e se tornam lenhosas na base com o passar do tempo. As suas folhas são elípticas a oblongas, césseis, sem pecilos, no ápice dos ramos e com pecilos na parte inferior. Elas têm uma superfície rugosa, pilosas e de cor verde acinzentada na espécie típica. O aroma das folhas é pungente e percebido mesmo sem amassar. Atualmente, estão disponíveis cultivares de maior ou menor porte, assim como uma grande variedade de folhas, entre variegadas, arroxeadas, rosadas, crespas, uma mais diferente da outra. Há cultivares também com aromas muito diversos, próprios para tempero e outras com belíssimas florações, ideais para uso no paisagismo. A sálvia floresce no final da primavera e no verão, despontando flores labeadas, em grupos de três nos verticilos. E elas podem ser de cor lilás, branca, rosa ou azul. As cultivares de sálvia condimentar muitas vezes não florescem ou têm uma floração discreta. De sabor amargo e pungente, a sálvia é uma erva condimentar do tipo ame ou odeie. Ainda assim, mesmo que na primeira vez você não tenha apreciado muito o seu aroma e sabor, tente novamente. Acontece que a variedade de aromas é imensa e certamente alguma nuance irá te agradar. Simplesmente arranque as mudas e plante uma nova variedade. Mesmo que demore para você se encontrar com a sua sálvia favorita, ela ainda pode ser muito útil por suas indiscutíveis qualidades como medicinal. Um chá de sálvia tem a reputação de ser uma panaceia para todos os malhos. E apesar de que grande parte da reputação atribuída à sálvia seja verdade, ela não tem tantos poderes assim. Mas vale a tentativa. No mínimo, uma xícara de chá quente é sempre reconfortante. Na cozinha, ela é utilizada para temperar pratos de carne de boi, de caça, frango, peru, leitão ou cordeiro. Em cozidos ou assados, conferindo sabor intenso. Ela também é aproveitada para aromatizar queijos, saladas, batatas, sopas, licores, vinagres, azeite, embutidos e uma infinidade de preparações. No jardim, ela é ideal para perfumar caminhos, sendo plantada como bordadura ou maciço em jardins aromáticos ou clássicos europeus. Como os jardins de estilo italiano e inglês. Pelo aroma e textura peculiar de suas folhas, ela também é uma planta de eleição para jardins destinados a estimular os sentidos. Os chamados jardins sensoriais. A sálvia deve ser cultivada sob sol pleno ou meia sombra. Em solo drenável, neutro e levemente alcalino. E enriquecido com matéria orgânica. Enrique regularmente nos primeiros meses após o plantio. Depois que ela estiver bem estabelecida, convém espaçar mais as regas ou deixar apenas por conta da natureza. Ela resiste ao frio, mas não tolera locais com inverno muito frio e úmido ao mesmo tempo. Apesar de perene, com o passar dos anos, ela acaba perdendo o vigor e a beleza, ficando suscetível a doenças e com a ramagem desfolhada. Por esse motivo, o replantio a cada 3 ou 4 anos se faz necessário. Fertilize após cada colheita e pode a planta depois da floração. Ela se multiplica por estacas ou sementes, postas a germinar em qualquer época do ano. A germinação da sálvia ocorre entre 7 a 14 dias após a semeadura. Transplante as mudas para os canteiros bem preparados com esterco curtido, NPK e calcário. Em áreas com tendência à umidade excessiva, se recomenda fazer canteiros elevados, para favorecer a drenagem. Como medicinal, a sálvia é indicada para desmenorréia, depressão, cansaço, azia, bronquite, flatulência, diabetes, afecções digestivas e biliares, estomatite, reumatismo, vômitos, tosse, menopausa, gengivite, ferimentos, inflamações, infecções nas mucosas, asma, mal de Alzheimer, hiperlipidemias, febre e muitas outras. Ela tem propriedades como antispasmódica, estimulante, tônica, antioxidante, ansiolítica, calmante, carminativa e menagoga, hemostática, antisséptica, anestésica, cicatrizante. E você pode usar folhas e flores para os usos medicinais. Que maravilhosa sálvia, né? Além de linda, ainda tem todas essas utilidades. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir aqui embaixo, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ser avisado. Um grande beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho